Antônio Carlos trouxe a Castro, uma equipe de assessoria jurídica e previdenciária para ajudar você, cidadão de Castro e região, a resolver diversas causas. Confiram. Ações e processos jurídicos, ações trabalhistas, ações criminais, ações de pedidos de guarda e alimentícios, inventários, uso capião, processo da área cível, também previdenciário, aposentadoria rural e urbana, revisões de aposentadoria, transformação de benefício de auxílio à doença e aposentadoria por invalidez, benefício assistencial LOAS e contagem para tempo de contribuição. Atendimento toda sexta-feira na rua Major Otávio Novaes, 795, a partir das 14h. Próxima saída para Tibagi, anexo ao estúdio Dream Record. Contato 32320357. Castro, Paraná.